Eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão sozinho Queria estar aí contigo, assistindo algum filme Sorrindo pra caramba, mas isso era sua ilusão Que não sai da minha cabeça e a sombra meu coração Só queria ter a sua companhia Mas eu não consigo e a culpa é toda minha São meus erros do passado que interferem no futuro Mesmo eu tendo mudado, mesmo eu estando maduro Todas as perdas que eu tive, os problemas que eu vivi Sou um cara explosivo, às vezes sou depressivo Sou um cara tão instável, por isso não vai dar certo Me desculpa, mas se tu esperava alguém melhor que eu Então por que você não vem aqui me buscar? Por favor me tira, eu já cansei desse lugar Parei de me perguntar por que disse não voltar Porque a resposta é que a culpa é minha Só queria ter a sua companhia Mas eu não consigo e a culpa é toda minha São meus erros do passado que interferem no futuro Mesmo eu tendo mudado, mesmo eu estando maduro Eu não consigo e a culpa é minha Que prefere a sua companhia Eu não consigo e-cola Eu já fazia que eu estou procurando na minha Eu não consigo e-cola Eu não consigo, não consigo e-cola Eu não consigo e-cola A oportunidade de ver se eu UK Mas eu não consigo e-cola Amém.